E aí moçada, tudo belezinha? Aqui é o Léo e vamos seguindo aí com mais uma estreia no canal, mais um debate e vamos de Gran Turismo agora, Gran Turismo 4 Vou mostrar uma coisinha para vocês aqui, eu já completei as licenças porque senão a gente ia ficar muito tempo aqui só para tirar as carteiras então a gente já tirou as licenças aqui para se adiantar na realidade é um jogo que eu já estava jogando esse carro aí que eu estou ali na parte superior, dá para ver o carro que a gente tem, o Nismo, 270R ele vem na carteira internacional A, é um dos melhores para iniciar as primeiras corridas ou seja, os eventos fáceis, o Virginia Evans eventos, então tá, eventos, não sei como pronunciar direito, mas vamos lá então rapaz, me deu um trabalhão para poder configurar esse jogo aqui, esse aqui é a versão europeia tá, eu estou usando o formato CHD vai me deu um trabalhão rapaz, para trazer para o canal esse jogo aqui e mesmo assim dá para ver que ainda tem uns bugzinhos ainda aí ó vamos passar ele aqui eles fizeram uma atualização nova, eles fizeram uma nova atualização no Aether aí e uma coisa que ficou bem legal é que agora a gente pode usar controles externos, não precisa ser um controle Bluetooth né pode usar um controle por cabo ali normal essa versão que eu estou usando aqui é a versão europeia do jogo tá esse aqui eu me lembro que até no Playstation 1.2 ele dava umas travadinhas assim né é ela já foi a primeira corrida né vamos colocar replay aqui vamos ir direto aí vem os primeiros 600 pilinhas aí vê que ele dá umas travadinhas ainda de vez em quando né então tá então tá, vamos para Driving Park acredito que seja a próxima né vem agora tem uns carrinhos mais esperto aqui né olha aí olha aí eu acho que vai roular Matado aqui Bora 206 São 4 voltas Essa corrida aqui O cara quer correr direitinho Mas aqui são as primeiras As primeiras pistas aí que são as mais fáceis Depois a coisa começa a complicar Estou usando muito controle de tração E aí Fatoramos mais uma aí Esse jogo aqui pro emulador Tá bem pesadinho Mas ganhamos mais um dinheirinho Ó, pode ver que ele dá umas travadinhas Ele inicia, mas ele dá uns solavancos Né Mas tá jogável Tá jogável Vamos pra próxima aqui Vamos lá Copa do Sol Tá aí o Nismo Bonitão Não sei se é porque eu também estou usando a resolução 3 ali Talvez seja por isso Já vou pegar todo mundo aqui na primeira Antes da curva eu já pego todo mundo Saudoso Grand Tourism Ó, pode ver que ele dá umas travadinhas Vamos ver se no próximo vídeo a gente consegue trazer uma melhor configuração Ó, o tempo fica cortado ali Ó, a gente consegue botar no áudio Que de vez em quando dá uma travadinha Ó, o tempo fica cortado ali Ah, com o carro da carteira A Fica bem, da carteira A internacional Fica bem mais fácil, né Eu me lembro quando eu joguei esse jogo no console Eu não consegui tirar a carteira Não, eu tirei sim Eu também tirei a carteira internacional Consegui tirar todas as carteiras Vamos ver como é que está aqui Assim é legal de correr, ó Mas está bem legal o jogo, ó Ele roda Roda bem para os parâmetros, né É o Honda Jazz lá para o Europa e Japão Para nós é o É o Honda Fit Né Então vamos para outra prova aqui Ó, pode ver que ele dá um Umas travadinhas Mas está jogável pelo menos Está bem jogável Acredito que nas próximas atualizações vão Eles vão melhorar isso aí Ó Se alguém da turma aí tiver O do AIDA estiver assistindo esse vídeo aí Pode dar uma atenção aí para o Gran Turismo, né Ó Eu estou usando Eu não estou usando o cooler, tá Agora eu tive que ligar ele aqui Porque realmente está sendo necessário Começa a esquentar o telefone E começa a travar a gameplay Ó Já deu uma melhorada, ó Viu Eu liguei o cooler aqui Porque como demanda muito da placa gráfica Muito da GPU A GPU esquenta muito, né Porque olha só Olha a quantidade de informação que tem na tela Vamos voltar para o carro normal aqui Olha a quantidade de coisa que renderiza Brilho, luz Né Iluminação Entendeu Mais os carros em movimento Opa, dei uma batida aqui Mais a música do jogo Rodando em segundo plano Então tudo isso aí Todo esse monte de gráfico aqui Eu vou passar ele agora Tchau Quase que eu bati aqui, ó Ó, vê que está bem travado aqui no túnel, ó No próximo vídeo eu vou diminuir a resolução aqui Para ver se também ajuda na melhora Da gameplay do jogo, né A gente quer tentar deixar um pouco mais bonito ali Mais bonito, mais vistoso o jogo Mas ele trava Então a melhor das vezes a gente diminui a resolução Porra E aí E aí E aí para ver que dá uma travada boa, mas isso é porque estou na resolução 3, nas próximas eu vou botar na 1 aqui para ver, para tornar o jogo jogável em todos os aspectos dele bem, eu vou tentar diminuir agora aqui, só aguardar um instante que eu vou diminuir aqui, esse pulo vou passar para o normal e essa resolução interna aqui eu vou botar para 2, vou botar na 1 aqui, deixar o jogo bem jogável mesmo, como ele tem que ser que ele era no play 2, mais 600 pilinhas para conta e vamos lá para a próxima então, vamos abrir aqui bom, pode ver que já melhorou bastante, pode ver que já deu uma boa melhorada bom, pode ver 8, vamos lá bom 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 b bom 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 Vamos lá então É o atardecer aí Do Gran Turismo 4 Pode ver Claro, uma coisa é demonstrar Cara, não estamos aqui Criticando, não é esse o objetivo O objetivo do canal é Edificar a comunidade, olha o 106 aqui Mas para ver como realmente as coisas são Uma coisa é a gente jogar Olha o Fit Vou passar ele agora Uma coisa é a gente jogar uma pista de demonstração Outra coisa é a gente jogar um campeonato inteiro Aí a gente vê como realmente as coisas funcionam Na emulação Como elas estão funcionando no jogo E aí Olha, quando não tem muito carro aglomerado Ele dá uma desengasgada boa Nossa, estou a milhares de milhares da frente de todos E aí E aí E aí Então dá para ver a cabecinha do cara ali Porque é na direita É na direita, né O motorista é na direita Carro oriental, né Japonês Ó, a musiquinha já melhorou Foi eu ligar ali o Foi eu ligar o cooler Ele já deu uma melhorada E diminuir a resolução também, né Do jogo aí já ajuda, né Melhor jogar nativão aqui Como era no No playzão Vamos sair aqui Vou fazer uma última coisinha aqui Antes de fechar o vídeo, né Olha, ainda vem o carro ainda de brinde É, olha aí, ó Um Fiat 147 É, ficou tudo ouro aí, né Ó, ele liberou mais uma pista Em Hong Kong Vamos salvar aqui Aí a gente pode ver, né Uma coisa é quando a gente joga uma pista de demonstração Ali, enfim, né Outra coisa é quando o celular também não tá quente É, outra coisa é quando a gente começa a jogar O jogo De maneira mais completa, né Aí a gente vê que ele vai dar uma travada assim Vou mostrar uma coisa Antes de fechar o vídeo Eu vou vir aqui, ó Que é uma coisinha que eu gosto de fazer Vou dar uma lavadinha aqui Que é porque é 50 pila, né Olha a música, ó Dá uma, dá uma Dá uma Vou dar uma lavadinha aqui Porque a gente andou um pouquinho Ah, é um barato esse jogo aí, cara Pra época que ele foi feito, né Foi na década de 2000, imagina São duas décadas atrás Vamos ver como é que tá o óleo aí Não, o óleo tá bem Eu troquei faz pouco Quando eu comprei ele, eu troquei Mas não tem santo, pode tunar o carro É muito legal, né Mas bem Ficamos por aqui Muito obrigado a todos que curtem o canal aí de Gameplays, né Léo Léo, perdão Léo Game Club Muito obrigado a todos que assistem E muito obrigado também Por dar o like aí Nos ajudar, né Nesse início de canal aí Desejo uma excelente semana a todos Um bom início de semana E que fique tudo bem pra todo mundo Um grande abraço E tchau, tchau E aí Tchau 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 Tchau